A casa é sua, café com o doutor. Maravilha! Muito que bem! Sexta-feira é dia da gente tomar aquele cafezinho da manhã na companhia do doutor Guilherme Munhoz, médico urologista, nosso convidado de toda sexta. Hoje ele é o entrevistado, viu, Totó? Semana passada tivemos a honra de receber a esposa, Helena Nicolielo, a quem eu sou muito fã, mas hoje vamos bater um papo com o doutor Guilherme e em pauta, câncer de próstata, então atenção mulherada, que tem homem na família, que tem homem em casa, atenção homens que estão aqui conosco no A Casa é Sua, essa é a pauta. Doutor, muito bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao A Casa é Sua e já começo indagando o seguinte, como que é feito o rastreamento do câncer de próstata? Bom dia mais uma vez. Bom dia Tati, bom dia Totó, só lembrando, eu estou sem máscara porque eu estou sozinho aqui na sala. Bom, então como que funciona o rastreamento? Basicamente, numa consulta com o urologista, nós vamos solicitar o exame de sangue que a gente chama de PSA, que é uma enzima, uma proteína produzida pela próstata, que nós vamos quantificar ela junto com o toque retal, tá? O toque retal é um procedimento rápido, fazemos na sala de exame durante a consulta médica. Então esses dois, a dosagem do exame de sangue junto com o exame físico, o toque retal, são as duas ferramentas que nós lançamos mão para diagnosticar, né? Rastrear o câncer de próstata na população. Legal. Doutor, quando que se deve começar, então, uma avaliação aí para a detecção do câncer de próstata? Existem aí fatores de risco para esse tipo de câncer? Perfeito, Doutor. Então, assim, acho que é embasado nos fatores de risco que nós vamos fazer um racional do rastreamento. Então, quais são os fatores de risco? Primeiramente, a idade, né? Quanto mais idoso, maior a chance de câncer de próstata. Segundo, a raça negra, a raça negra tem uma incidência maior de câncer de próstata. Terceiro, familiares, pacientes que têm familiares que já tiveram ou tem câncer de próstata. Pai, tio, irmão, avô, primos, tudo isso, qualquer familiar de primeiro, segundo ou terceiro grau. Então, esses pacientes com esses fatores de risco, negro e familiares com câncer de próstata, nós começamos com 45 anos. Em não tendo história na família ou não sendo da raça negra, nós começamos com 50 anos. Isso é o que a sociedade brasileira de urologia preconiza. Se você for ler outras sociedades, algo de outros países, isso pode variar um pouco, tá ok? Ok, ok. E, Tati? Pois não. Doutor, com relação ao toque retal, né? Que muitos homens ainda têm preconceito, medo da realização do toque. Por que que isso ainda permanece tão enraizado entre a gente? É, infelizmente ainda há, né, Tati? Eu acho que é motivo até de piada, às vezes, né? Em roda de homens, quando se junta em churrasco, num barzinho, como se ele fosse perder a masculinidade, a virilidade e motivo de orgulho, né? Eu nunca fiz o exame de próstata. Eu acho que, assim, isso existe, é fato, concordo com você, mas o que eu venho vendo, eu acho que com o passar do tempo, a geração mais nova vem se conscientizando mais e vendo que a importância é maior do que o preconceito, né? Então, são pacientes mais antigos, gerações mais antigas que ainda têm esse bloqueio, né? E eu sempre faço uma analogia, não adianta deixar um preconceito, analogia não, né? Uma frase, perdão. Não deixar o preconceito vencer a vontade de viver, né? A vontade de ter a saúde. Mas eu acho que isso cabe a nós, né? Vocês, como mídia, eu, através de palestras, conscientizações, até mesmo no novembro, daqui a alguns meses, vão ter umas campanhas no Brasil inteiro, novembro azul, que conscientizam e desmistificam, né? Todo esse mito atrás do toque retal, a mulher vai no ginecologista, é feito o exame ginecológico, o toque retal é uma coisa de segundos. Óbvio, a gente, o paciente fala que não quer fazer, a gente não faz, claro, mas a gente explica o racional e as consequências, eventualmente, caso ele, de fato, não queira fazer. Certo, doutor. E constatado, tem tratamento? Como é isso? Claro, Toto. Então, como todo câncer, né? Então, quando nós diagnosticamos um câncer, nós temos que saber o quão alastrado, né? O quão avançado ele está dentro do corpo. Ele está restrito à próstata, primeiro. Se ele não está restrito à próstata, ele já tem implantes para fora da próstata, para linfonodo, para o fígado, para o osso. Então, em cima do estadiamento, nós vamos propor um tratamento. A gente pondera no câncer de próstata outras questões, como expectativa de vida, outras patologias. Por quê? O tratamento de um paciente com 78 anos, já mais restrito, a locomoção, é diferente de um tratamento de um paciente de 50 anos, ativo, que sustenta filhos, a esposa sustenta o lar. Então, a gente tende a ser mais agressivo num paciente que tem uma expectativa de vida, uma importância socioeconômica dentro da família e para o país também, do que, em contrapartida, um paciente mais idoso. Por que essa agressividade? Por quê? A gente sabe que o tumor de próstata, comparado com outros tipos de câncer, como leucemia, câncer de pulmão, linfoma, ele não é tão agressivo. Então, o tumor de próstata, se nós não fizermos nada, vamos dizer, só observar, ele vai dar sintoma daqui a 12, 12, 13, 14 anos. Então, por isso, o racional de um paciente de 70, 75 anos, quando tem uma câncer de próstata, a gente opta por condutas menos agressivas. Agressivas, entenda, associações de tratamento, cirurgias, radioterapias, algum bloqueio de hormônio, tá? Então, eventualmente, a gente não associa tantas formas terapêuticas para combater. Mas, em linhas gerais, cânceres iniciais, restritos à próstata, nós optamos pelo tratamento mais fundindo em todo o mundo, é a cirurgia da retirada da próstata. A cirurgia pode ser feita convencional, aberta, com corte, ela pode ser feita por videolaparoscopia ou por robô assistida, tá? Depois, a segunda opção é a radioterapia, também no intuito curativo, onde seriam queimados todos os tecidos prostáticos juntamente com o câncer. E existem algumas outras terapias focais, né? Cânceres localizados, como implantes de sementes radioativas através do períneo, que essas sementes radioativas também vão produzir radiação e vão queimar o tumor. E outras técnicas que não são tão difundidas no Brasil seriam um raifo, seria com um eletrodo através do ânus, que, vou falar de uma forma bem simplória, seriam micro-ondas que, de forma convergente, vão queimando a parte do tumor, afetada pelo tumor e, eventualmente, até a parte quase que total da próstata. Mas isso não é tão difundido no Brasil. E existem também casos que a gente só observa, né? Então, vamos supor, a gente tem um tumor pouco agressivo, que é um PSA muito baixo, um toque normal, a gente sabe que a gente pode ir acompanhando, não é não fazer nada, a gente vai acompanhando de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, fazendo toque, PSA, biópsia, ressonância, porque a gente sabe que tumores de baixo grau, o que é baixo grau? Não são tão agressivos, né? Eles têm um comportamento mais indolente, então, quanto mais nós conseguirmos postergar, ou a cirurgia, ou a radioterapia, que vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou mencionar, os tratamentos têm algumas sequelas, algumas complicações. Então, quanto mais nós conseguirmos postergar sem comprometer a cura, melhor. Então, a gente conseguindo postergar uns 5, 6 anos a cirurgia, ótimo, né? E em casos mais avançados, aí a abordagem é outra, né? O foco não seria a cura, infelizmente. Então, seria mais um controle da progressão da doença. Então, não faz sentido retirar a próstata, sendo que o tumor já está lastrado, a grosso modo, salvo em algumas exceções, quando uma massa tumoral é muito grande, mas a via de regra, nós usamos injeções, ou injeções, ou nós fazemos a castração, nós raspamos o parênquima dos testículos para diminuir a testosterona. Diminuindo a testosterona, o tumor de próstata, ele vai murchar. Ele vai sumir? Não, não vai sumir, mas ele vai diminuir muito o tamanho. A quimioterapia no câncer de próstata, ela não responde tão bem. Então, nós reservamos para casos muito, muito avançados, onde mesmo com essas injeções, ou a raspagem da cirurgia, que nós fazemos a raspagem dos testículos, mesmo com esses tratamentos, o tumor continua a progredir. Aí sim, nós lançamos mão da quimioterapia. Legal, avançou para caramba, né, Tati? Sim, pois é. E como o doutor falou, né, Totó, é uma doença que pode ser tão silenciosa, né? Verdade. Passar tão despercebida, daí a necessidade de manter a rotina, as idas ao seu médico com frequência. Exames, né? Exames com frequência. Pois é, doutor, esse tratamento, né? Quando começamos a falar sobre ele, o tratamento do câncer de próstata, ele pode causar a impotência neste homem? Perfeito, Tati. Só vou mencionar, fazer um comentário sobre essa sua observação, que foi muito importante. O racional do rastreamento é exatamente esse. O câncer de próstata não produz sintomas. Então, se você esperar ele dar sintoma, geralmente ele já está no quadro muito avançado. Ou seja, perdão, o quadro inicial que nós gostaríamos de diagnosticar todos os pacientes que, nesses casos, nós conseguiríamos otimizar a taxa de cura, ele não dá sintoma algum. Então, se você esperar urinar sangue ou algum problema de dor óssea, quando o tumor já se espalhou, infelizmente as taxas de cura diminuem. Por isso a importância do rastreamento com o exame de sangue e o toque retal. Já emendando a sua pergunta, então, quais seriam as complicações? Vamos supor, vamos falar por procedimento, né? Na cirurgia, como a gente retira toda a próstata, nós temos o esfíncter urinário, que é o que dá a continência, para nós não ficarmos perdendo urina, ficar muito próximo da parte do ápice da próstata. Logo, ao redor de 10% a 15% dos pacientes, eles podem ficar com incontinência urinária. Ou seja, usar um absorvente ou uma fralda por gotejamento e perda da continência. A potência, a ereção do pênis também pode ser prejudicada de livro, isso ao redor de 40%, mas isso varia. Vamos supor, um paciente que fuma, é diabético, obeso, sedentário, colesterol alto, que já vinha apresentando algum problema de ereção, esse paciente, após a cirurgia, é um paciente que tem uma taxa mais alta de ter problemas de ereção. Em contrapartida, um paciente ígido que não tem nenhuma patologia e se cuida, não fuma, não é diabético, faz atividade física, fazendo a cirurgia, a taxa de recuperação da ereção é mais alta. Isso também ocorre na radioterapia? Sim, porque na radioterapia os nervos da ereção também são queimados, vamos dizer dessa forma, logo o nervo da ereção, ao se fibrosar pela lesão actínica, da queimatura da radioterapia, ele pode ter problema de ereção. E a taxa de incontinência é um pouco menor, mas também pode ter. Mas as complicações da radioterapia são também coisas que não teriam na cirurgia, seriam órgãos vizinhos, como a bexiga ou o reto, também podem ser um pouco queimados, vamos dizer, e podem ter sangramento no xixi, sangramento ao evacuar, após o procedimento. Já as injeções em quadro avançados, como você joga a testosterona a nível de castração, óbvio isso vai interferir no libido, no apetite, no desejo sexual, mas não tem jeito. Poxa, doutor, eu perdi o desejo sexual, mas vamos pensar como uma manta curta, se a gente deixar a testosterona alta, o tumor cresce. Se eu abaixar, você perde o libido. Então a gente conversa muito bem com o paciente. Existem alguns casos que a gente consegue suspender o hormônio, que a gente chama de bloqueio intermitente, voltar, suspender e voltar, exatamente pensando nessa qualidade da parte sexual, porém são casos de exceção. Mas isso eu estou falando em casos de cânceres bem avançados, onde o risco, as dores, a taxa de mortalidade são altas. Assunto sério, hein, Totó? Nossa, nossa, o doutor está colocando aqui de uma maneira que para chamar atenção realmente e o pessoal tomar consciência e fazer, periodicamente, todo mundo que já alcançou a idade, fazer já esse toque. Esse rastreamento. Esse rastreamento, fazer o exame, o exame de toque. Porque essa coisa de preconceito não tem porquê, né? Está falando de saúde, está falando de vida. E outra coisa, né, Totó, da sua vida, da sua saúde, você é quem cuida, né? Você não precisa... Se for fazer, não precisa contar para ninguém. Não precisa contar para ninguém, né? E quem cuida da sua vida, da sua saúde é você mesmo, né? Doutor, muitíssimo obrigado por esse bate-papo tão esclarecedor, tão necessário aqui na nossa comunidade, né? Semana que vem, eu aguardo o senhor para mais um bate-papo na Casa Sua e eu quero reforçar que o doutor Guilherme Munhoz, médico-urologista, atende na Clínica Santé. Não somente ele, viu, Totó, uma equipe multidisciplinar de outros profissionais atendem por lá. Clínica Santé está localizada na Avenida Rosário Congro, número 1263. Vou passar o telefone, 3521-5252. Doutor, muitíssimo obrigado e até a próxima sexta. Valeu, tchau, Totó, tchau, Tati. Bom final de semana. Obrigado, doutor. A Casa Sua volta já, já.